Pessoal, olha só, eu tô aqui com a Lene e estamos de volta no Café House, né? E a gente veio aqui pra experimentar um... Como é que é? Croque Madame? Croque Madame e Croque Luciene. Já chegou na nossa mesa, né? E foi você que preparou? Eu mesma. E olha só, pessoal, olha a chapa como é que tá bonita ali, olha. Fazendo lanche? Fazendo hambúrguer. Isso aí. Show de bola. Agora eu vou lá mostrar pro pessoal pra ver se ficou bonito. Pode? Ok, pode. Show de bola. Obrigado, hein? Olha só, pessoal, vão ali. Nós viemos aqui agora fazendo mais amigos. Aqui tá meu amigo. E aí, irmão? Tudo beleza? Tudo beleza. Tem um lanchinho diferente hoje? Tem sim. O que que foi feito hoje pra gente? Foi feito um Croque Madame e um Croque Luciene. E aí eu quero saber o que que é isso. Opa! Boa noite. Bom dia, boa tarde. Bom, o nosso Croque Madame e Croque Luciene, mais conhecido como sanduíche europeu-francês. O nosso Croque Monsieur vem um molho de bechamel delicioso, queijo, mais molho de bechamel, mais queijo. Olha, quanto mais você comer, mais água na boca e mais delicioso fica. Então vem cá, vem cá. E esse daqui é qual? Bem, esse daqui é o nosso Croque Monsieur, Madame. Como chama? Croque Madame. Mas na minha terra chama Pão Pão Pão. E esse daqui? Esse daqui é o Croque Monsieur. E da onde a sua terra se chama misto quente? É. Esse daqui é Pão, Queijo e Presente. E olha só, aqui tá a Cris toda feliz e a gente tá com visita na mesa. Olha só, esse camarada aqui foi o primeiro que a gente conheceu lá de Montes Claros, lá de Minas. Acostumado com pão de queijo, cafezinho. Esse daqui é da onde? Montão Paulo. Como é que é o seu nome? Carina. Carina. E o seu nome? O Arley. É o Arley, eu já tinha esquecido o Arley. E esse daqui hoje... Você não vai apresentar? Esse daqui é um rapaz que já chegou aqui no Amapá. E eu já cheguei... E aí já comprou uma fazenda, eu tô sabendo que comprou um terreno, né? Não, comprei foi tudo. Comprou a reserva que tinha, tudo que tem, negócio de indígena é meu. Meu nome é Francisco Indígena. Entendi. Olha só, pra quem é trilheiro, sabe o que é comprar um terreno, né? E a gente vai experimentar aqui também. É que não foi apresentado, pessoal. Olha só, um chocolate quente. Top demais, né Cris? É. Experimenta aí pra ver se ficou bom, Fih. Não sei se tá bom. Cris, que deve ser quente, mulher. Eu sei. Eu quero que me lhe... Como é que bebe isso, Fih? É assim? É assim? Tem que furar, né? É isso. E a senhora também tem que dar um concurso. Tem que ter um curso na França. Tem que ter um curso na França, né? Tirar só com o Bertinho. Você também não foi? Ah, faltou ele. Aê. Também vou querer um cano desse, hein? É bom, Cris? Delícia. Tá sem açúcar, Cris? Sem açúcar. É claro que você tá de dieta, né, Cris? Tá tentando, pessoal. Tá tentando. É isso aí, pessoal. Agora eu vou sentar aqui na mesa, vou experimentar também. Eu quero saber o que vocês vieram fazer aqui no Iapoca. Saíram lá de Minas, saíram lá de São Paulo. O que vocês estão fazendo aqui? A gente vai comprar um carimbo. A gente vai fazer um trabalho na Guiana Francesa, a gente vai participar do trabalho de um lançamento de um satélite na base espacial da Guiana Francesa. Lá em Cogu? Coru. Coru. É, eu só não falei o meu nome porque eu não sabia. Coru. Mas é tipo perto de Caê. Aí vocês trouxeram uma intérprete, é verdade? Não. Não, ela é nossa chefe. É, chefe, né? Tá com vergonha de aparecer? Nossa, ela tem vídeo. É, nossa chefe. E ela, o projeto é todo dela. Entendi. A gente só faz a parte técnica. Entendi, entendi. Show de bola. E aí, a gente vai tomar esse negócio aqui, olha só o que já tá acontecendo, pessoal. Top, hein? Pessoal, e não é só nós que comem não, vocês viram. Só que não tinha chegado deles ainda, olha. Pessoalzinho mineirinho aqui, olha. Chega quietinho, mas come bastante também, olha. Olha só. Olá, você que tá assistindo o canal nosso pelo mundo. Bom dia. Bom dia. Pessoal, a gente tá deixando aqui o Oiapoque. Foi um lugar que a gente gostou demais, né, Cris? Isso, adoramos conhecer. A gente fez um pouco diferente, né? A maioria dos viajantes, quando vem aqui, conhece só o Marco Zero. Eu vou mostrar pra vocês aqui onde a gente tá, ó. Vem aqui, tira uma foto. Tira uma foto ali, eu amo o Oiapoque. E segue a viagem. A gente ficou mais um pouquinho de tempo, né, Cris? Pois é, passamos alguns dias aqui, vivenciamos um pouco aqui da cultura do local. Foi muito legal. Fizemos amigos, né, Cris? A experiência é muito bacana. Isso, fizemos amigos. Foi muito bom mesmo, pessoal. É isso aí. A gente ficou aqui do lado aqui da prefeitura, onde a gente tá parado aqui agora. Tivemos Wi-Fi, tivemos água potável. E agora a gente vai deixar aqui esse local e vamos passar pra despedir do Alexandre e mais da esposa dele. E vamos seguir viagem aí de volta à capital aí do estado. A gente vai parando em alguns municípios e vou mostrando pra vocês. A gente filmou toda a nossa vinda. Foi muito tranquilo. Agora a gente vai ter mais dificuldade por conta aí da chuva. Choveu desde quando a gente chegou aqui. Ó, pelos carros vocês têm uma noção de como tá a estrada. O carro aí acabou de chegar. Mas esse é o inverno amazônico, sempre assim mesmo. Quantos dias a mais a gente demorar? Mais vai chover, né? Mais vai chover, então. Não adianta esperar. Partiu! Pessoal, agora a gente tá saindo aqui do Iapoque. Viemos aqui despedido nossos amigos. Tchau! Tchau, obrigada por tudo. Deus abençoe vocês. Tchau, obrigada, hein? É isso aí, pessoal. Passamos um período bem legal aqui na cidade. E agora vamos encarar aí a laminha até chegar aí no nosso próximo destino. Já choveu hoje, né? Tá chovendo desde quando a gente chegou. É isso. A estrada vai estar bem diferente de quando a gente veio. Pessoal, a gente tá saindo já da cidade, ó. Próximo posto 215 km, então vamos abastecer. A gente foi ali no Alexandre, no Café House. E a gente foi muito bem tratado por eles ali. Foi muito legal a nossa passagem por aqui. Fizemos amigos. A gente não imaginava que tinha seguidores aqui. Ó, a gasolina aqui tá 6,91. o mesmo preço de quando a gente chegou. E eu acho que na frente tava um pouquinho mais barato. Mas vamos garantir, né? A entrada do posto aqui também é complicado. A gente ficou de ir no boliche, mas não foi. Fomos até convidados. Não deu pra ir porque choveu muito. Fiquei que a gente ia ir. E é isso aí, pessoal. Abastecer e partiu agora. Próxima cidade que eu acho que a gente vai parar em Calçoene. Pessoal, pegamos a estrada de novo, ó. Calçoene, 219. Tartarugalzinho, 358. Macapá, 580. É isso aí. Estamos saindo aqui do Oiapoque pela BR-156. Saindo da cidade das oportunidades. Você que quer trabalhar, você que quer montar um negócio, vem pra cá. Aqui é euro e real. Partiu. Pegar agora a reserva indígena. Muita chuva. É nóis pelo mundo da Joaquina. Vamo com a gente. E simbora. Ê, estrada. Boa pra desbravar. Junto com a Joaquina, nóis vamo a qualquer lugar. Sempre levando alegria, amor e paz do coração. Do litoral brasileiro, as entranhas do sertão. Visitando as cidades, fazendo amizades, espalhando a beleza da natureza do Brasil. No sentimento profundo, é nóis pelo mundo, com a mais pura certeza do amor que nos uniu. Ê, estrada. Boa pra desbravar. Junto com a Joaquina, nóis vamo a qualquer lugar. Sempre mostrando as belezas. Coisas que não tem, simbora. 45 quilômetros aí, dentro de asfalto. É uma coisa que a gente tá observando, que quando a gente chegou, esse asfalto aqui, tava todo apartado, pra ele se reformar. A gente já tá tudo pronto. Não tem nenhum lugar desse aí precisando. Tá tudo pronto. Rapidinho fizeram, olha. E a gente já tá quase saindo, terminando o asfalto, pegando... Começando a pegar o trecho de terra, né? Terra. E nós já estamos, há bastante tempo, em terra indígena, né, Cris? Isso. Reserva indígena. Eu acredito, nos próximos 5 quilômetros aí, talvez até menos, a gente já vai pegar entrada de terra e com muita chuva. Promete, chuva tá quente, olha só, lá pra frente tá tudo, tudo escuro. Aí a gente tá passando pelo quilômetro 773 da BR-156. É, ela começa lá em Laranjal do Jari, que são quase 200 quilômetros depois da capital. indo pra divisa com o Pará. O Pará do lado de cá do Rio Amazonas, né? Termina no Iapoque, né? É, ela termina no... Aí o final dela é lá, né? O inicial que é no Jari. Pessoal, até agora foi tranquila a viagem. Uma região muito bonita, muita floresta. ali a gente viu um desmatamento, mas é normal, isso aí é pra fazer o prantinho, eles tiram um lugar, pranta, depois eles tiram outro lugar, pranta. Esse é o nosso Brasil. Olha só, como é que não mancará a chuva. É, Cris! hoje vai ter lama. Como é que tá a dispensa da Joaquina, querido? Tá tranquila. Tem comida pra quantos dias? Tem bastante banana. Tem bastante banana não, querido. Banana que tem ali dá pra comer meia hora. É mesmo? Você já fica cantando assim, sabe? Não, você também. hoje não fizemos dispensa pra viajar, pessoal. Erradamente, né? É, na hora que a gente chegar aí vai ter mercado pra comprar em algum lugar. e se não ficar agarrado 30 dias aí agora? Meu Deus, aí não vou ter que parar pra caçar. Olha só, chegou. É isso aí, pessoal. Estamos a 169 km de Calçueni. Primeira cidade agora, né? É, a creche não pavimentada aqui dentro da reserva. Vamos ver como é que vai estar. É, se não, chuveiro tá bom demais. Não tem nem poeira, olha. Eu vou zerar o KMT. É, mas choveu à noite. Olha só. A gente vê o vestígio. E choveu bastante, né? Mas é isso aí. Nessa, nessa entrada, a gente já filmou ela. Inclusive, tem aí pra vocês, que a gente acabou de deixar pra vocês a nossa saga completa, que foi lá da capital até chegar no Iapox, com cenas inéditas. Então, se você não assistiu aí, volta aí, que o último vídeo foi a saga completa da nossa vinda. Você que gosta de ligar a televisão e ficar aí duas horas com ela assistindo os vídeos, vem toda a nossa vinda aqui pro extremo norte do Brasil. Qualquer novidade, qualquer problema que a gente tiver, qualquer coisa bonita, a gente mostra pra vocês. e ela chegou, pessoal. Andamos nem 5 quilombros, 4 quilombros, Mas tá tranquilo. E aí Tchau. Tchau. Pessoal, a gente filmou, já estamos em cima da ponte. As cabeceiras da ponte já estão ficando bem complicadas para passar. Está chovendo direto. Está uma chuva forte, mas está do jeito que vocês estão vendo aí. Vamos ver até onde vai estar chovendo, se vai estar chovendo direto. Andamos somente 12 km no dia da reserva. Mas a estrada dá boa. Tem que andar com cuidado no meio da pista, não pode escorregar para a lateral e vamos que vamos. Pessoal, depois de 22 km, parou de chover e a gente está passando aqui uma aldeia. Vamos atravessar mais uma ponte e vamos seguir viagem. Falta 90 km, não é Cris? Vai ter menos. Ainda para gente aí de estrada de terra. Vamos ver o que nos espera. Agora deu uma... a trégua. Choveu, mas deu uma trégua. A gente já passou em várias aldeias e aqui mais uma delas. Pessoal, a gente já andou 43 km. Então, choveu, parou de chover de novo, choveu e aqui tem alguns caminhões aqui parados. Mas está tudo tranquilo. Mais um caminhão aqui, uma pá carregadeira. E estamos em área indígena. Bora lá! Música Pessoal, aí do nada, olha o que nós encontramos. Uma cachoeira. Bora lá, né? A água passa debaixo da terra aqui. Isso. A gente está quase na metade aí da nossa jornada aqui dentro da reserva. Esses 110 km. Já andamos 52 km. Já já vão chegar na metade aí que vai se diminuir. E o sol apareceu, ó. O sol esquenta essa água. Vá fora, chove logo de novo. Música Pessoal, quando a gente passou na nossa vinda, essa vila aqui nos chamou muito bem. Atenção, porque no meio do nada nós estamos aqui. Exatamente no... No meio do trecho que tem terra, né? E... E aí tem essa vila. A gente não entendeu se é um projeto. Não é... Aqui eu acredito que não seja... Não seja a aldeia. Pelo menos não tem nenhuma identificação. É. Mas você que conhece a região, ajuda a gente nos comentários. Ó, tem umas casas que parece que é padronizadas. Tem uns galpões. Tem comércios. Ó, escola municipal Rio 1º do Caciporé. BR 156. Será que é aqui que é o Caciporé, queridos? É isso, né? É a comunidade, né? A gente visitou lá o chocolate Caciporé. E aqui tem uma entrada, ó. Deve ser aqui. Aqui na frente uma ponte. O padrão tem um caminhão de... Será que esse aqui é o Rio Caciporé? É, deixa aí nos comentários, pessoal. Ó lá, tem uma moça lavando roupa lá, ó. Uma riveirinha lavando roupa. Lá embaixo tem residências, barcos. Uma mangueira centenária. Aqui uma casa de... Como é que chama? Fala-fita. Fala-fita. No meio do nada, pessoal. A gente vem... Floresta. Quando o pessoal dá nessa região. E daqui a pouco... A gente vai começar de novo em floresta. E aqui tem uma fazenda. Algum... Curral de boi aqui, ó. Algum lugar fala manga, né? Tem gado Nelore. A gente viu ali uma vaca. E aqui na frente, pessoal. Nessa propriedade, nessa fazenda. Tem umas iniciais aqui. Eu acho que é o nome da fazenda, né? Vamos ver se a gente consegue filmar na vinda. A gente, quando viu, já tinha passado. Ó. É J-E-A. Deve ser o nome da fazenda, do projeto. Aqui parece uma... Um alojamento. Olha. E ali, ó. Depois da curva, já é floresta de novo. Uh... 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 What if I said I'm sorry? What if I make a scene? Wouldn't that make you mind again? All I ever need? Didn't I make you laugh? Didn't I make you smile? Didn't I make you feel like you were happy for a while? I know that I've done so many things that let you down. But I hope that you gave me one more chance to make you mine. Pessoal, a gente deu uma paradinha aqui. Eu quero mostrar pra vocês a situação da Joaquina, pessoal. Olha só isso. Será que ela volta a ficar branquinha? O que vocês acham? Pessoal, e a gente quando passou aqui na ida, viu ali umas placas aqui, ó. Com a distância de algumas cidades. Estamos a 120 km do Oiapoque. 464 km de Macapá. Cayenne, que é a capital lá da Guiana, 316. Rio de Janeiro, olha só, 3.356 km. E Paranaribo, 709 km. E agora, pessoal, a gente está a 45 km da Vila Carnot. Que é o final aí do trecho de terra que a gente vai andar. Então, bora lá, né? Aproveitar esse solzinho pra gente chegar lá. E agora, a gente vai desabessar a ponte. E agora, a gente vai desabessar a ponte. A maior ponte de madeira da estrada. Quando a gente passou aqui, o Rio estava azulzinho, né, Cris? Limpinho. Isso. Ou não? Não lembro. E aqui, agora, como é que ele está, olha. E aqui não tem jeito. É um carro só. Rio bem largo, né? É. E aqui os caras da polícia tiveram que esperar a nós, ó. Chá, você é da polícia mesmo, Cris? Não sei o nome ali, viu o que é aí. É isso aí, polícia militar. Partiu agora a Vila Carnoa, né, Cris? Sim. Pessoal, e olha só. O sol chegou, mas ainda está molhado ainda. O caminhão está sendo arrastado aqui pelo trator pra conseguir subir o morrinho aqui, ó. Olha só. O caminhão patinou. O caminhão patinou. O caminhão patinou, teve que arrastar. E quando a gente veio, nesse local aqui tinha um caminhão que estava com o motor batido. É. O motor tinha ido pra retífica e estava aguardando aí. Ele deixou uma bagunça aí, né, Cris? Um lixinho. E mais. Ai, saiu. Tinha entrado um bizorrinho aqui. E é isso aí, pessoal. Estão dando muita sorte porque... Choveu, que a renda está firme e o sol apareceu. E a gente veio comentando agora, pessoal, sobre a questão de a gente não ter comprado comida. E o Sário estava falando uma coisa que é verdade. Vai que a gente chega num local desse que tem uma ponte dessa quebrada. A gente tem comida. O que a gente vai fazer? É. Então a gente tem que pensar nisso, nessas possibilidades também, né? E hoje a gente não pensou. Mas se Deus quiser vai dar tudo certo. É porque a gente passou em dezenas de pontes de madeira, né? É. E uma ponte dessa madeira aí vem uma chuva forte. Arranca ela 15 dias no mínimo aí pra arrumar. E dessa vez a gente está sem comida nenhuma no carro. Só mesmo pra hoje e amanhã, né? Isso. E olha só, mais uma subidinha. Música Pessoal, parece que a gente estava adivinhando, hein? Aqui na frente não tem ponte. E os caras estão passando como? Música Música